Abri o jogo chat Foi meio difícil? Foi Mas eu descobri o que eu tava fazendo de errado Eu descobri o que que era Espera só um momento hein chat Deixa eu avaliar uma viagem aqui no Pronto Calma aí meu chat Deixa eu ligar pro meu primo aqui também Pra ela assistir Iniciar jogo Eu cravei a 30 FPS pra poder ter um desempenho melhor chat Por isso Mas eu acho que ele roda perfeito Alô Oi Vou fazer uma live aqui Vocês querem assistir? Ué pode É uma live É uma live meio diferenciada Viu É de um jogo novo que eu baixei aqui Não tá bom Falou Assiste aí Tá bom Assiste aí Letícia Letícia Pra onde você vai que aquele moto-ataque X está Tá pode criar já Será Pode Começar o jogo Tá Tá então bora Ave Maria Que jogo doido do cacete Vambora Vambora Ah mano Eu vou jogar no Eu sou um jogador casual Porque eu nunca joguei assim Sério Intensa é muito intensa Eu vou jogar no padrão Eu acho Dificidade no padrão Padrão é ok né chat O que vocês acham? É vai ser no padrão mesmo Maria Dois Larejo da sombra Há muito tempo Uma menina saiu com a mãe Atrás de frutas Para o pai Que estava trabalhando Mas a floresta As recebeu com silêncio Frio e sombrio E arbustos vazios Determinada a encontrar frutas A pestinha saiu de perto da mãe E desapareceu entre as árvores Os chamados da mãe Logo ficaram para trás Enquanto a menina corria Sobre videiras Sobre galhos Floresta adentro Ao se sentir observada Por olhos estranhos A garota se lembrou Das histórias de terror Que a mãe contava de noite E sua garganta ficou seca E o Lorde dos Morcegos apareceu Ele a recebeu com afeto E o Lorde dos Morcegos Insistiu E ela se vestiu E sorriu de alegria Por águas profundas E tenebrosas Ela seguiu Num conveniente barco A caminho de casa Mas a fome Se apossou dela E ela se entristeceu Então o Peixe Rei apareceu E ofereceu a ela Uma das suas barbatanas Venha criança Como o quanto quiser E a garota comeu Meu Deus do céu E sorriu alegre Mais uma vez Que jogo doida porra Continuando Ela logo chegou Ao coração sombrio Da floresta Um corcel de aço Surgiu Com um belo Adorno de ouro E a criatura Nada disse Quando a garota Se aproximou E pegou O que ela achou Ser outro presente O cavalo Ficou irritado E chamou Os outros monstros O terror Encheu O coração da garota Quando uma neva Cobriu as feras De repente Uma bruxa apareceu Um ar Porém magnífica Presentes nós demos E mais você quis Disse ela Então mais nós pegaremos Não piscar A garota foi aprisionada No espelho Que jogo doida Ela sei que está aí Rafa Ela dormiu Qual é Dessa história Sinistra Ela só tem Seis meses A vendedora Disse que era Uma história Tradicional Da região Além do mais A Rose Nem inigou Isso é porque Ela não entende Graças a Deus Graças a Deus É porque Ave Maria Eu não tenho Problema de memória É o que? Isso é só Paranoia sua Não é Deixa Desculpa Mas não é Paranoia É só Cautela Então Pode levar Com cautela Sua filha Para a cama Vou levar Para deixar Minha filha Olha a lourinha Igual o pai Ave Maria Olha a lourinha Olha a lourinha Olha a lourinha Vai fazer uma comida Para nós Vai Você ganha mais Tudo bem Rose Sua mãe não quer se lembrar É igualzinho Não posso culpar O que eu tenho Que fazer aqui Você disse Alguma coisa Nada Vou pôr ela Para dormir Oxe Tá louco Eu nem falei nada Como é que Tá Tô tendo um bug Aqui com o mouse Meu mouse Tá saindo da tela Não sei que viagem O que você tá fazendo Moça Que isso Quando você crescer A gente vai tomar Uma juntos Beleza Ih Cachacete Meu Deus O que é isso aqui Ah a mãe dela Ah Mia Que milagre Que milagre É de terror não Velho Calminha 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 Não chega perto Tá assim Quando eu tô cozinhando Amor Desculpa Moça Tudo bem Meu Deus do céu Cadê o neném Oi minha filha Cute 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 É aqui O que que coloca ela Assim que o tempo esquentar A gente pode sair Para dar uma volta Ah não é que não Tá Deixa eu guardar ela Como eu disse Como eu disse para sua mãe Esse livro é medonha demais Para você Ave Maria Quase lá Quase lá meu bem Quase lá Aqui é o quarto seu Ah aqui é o quarto dela Cute 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 Vai deitar vai Boa noite querida Boa noite Não esquenta Eu tô no andar de baixo Ah Papai não vai deixar nenhum monstro De conta de fadas te pegar Um monstro Bora Ó o joguinho é de terror Viu Rafa Mas não é tão terror Assim não Véi Dá pra assistir Se você quiser parar Também Pode parar Mas não é tão terror Assim não Ai meu Deus A banheira Remédio da Mia Depois do incidente Ela Entrou numa rotina Rígida Tratamento É Ela tem que tomar remédio Cadê ela Tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo nela Não sei o que vai acontecer Oi moça Tudo bem Voltei Como ela tá Tá bem Feito Feito um bebê É um bebê né gente Que cheiro gostoso Que que é isso Ah pode ir tirando a mão É tiorba de legume Tiorba Uma receita local Nossa Você se aclimatou mesmo Vim o local também Mas se você pretende Passar a noite toda Emburrado Melhor não tomar Você precisa relaxar um pouco É só que Nosso reencontro na Louisiana A gravidez A mudança pra cá O treinamento militar Foi tão rápido É Miguel Viu 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 Tudo vai ficar Sério mesmo Sério mesmo Não dá pra esquecer O que aconteceu na Louisiana Já faz tanto tempo Eu só não entendo Por que você está tão Eita porra Abaixa Que isso Olha o tiro Mia Pro chão Pro chão Tome Puta porra Mia Meu Deus do céu Meu Deus Abaixa É muito tiro Ave Maria Calma Eita porra Nossa senhora Mia Meu Deus Meu Deus Quer ver o cara aqui Oi Cris Cris Que porra é essa Foi maluída Não O que Porra Que foi Cris Qual foi Nossa senhora Doido O cara está meio nervoso De mais Pra que essa violência Rapaz Minha maus Está sem papo Da tela Que merda é essa Vai andando Minha filha Cadê minha filha Tudo lhe Rose Que que você está fazendo Com a minha filha Pacote seguro Senhor Pacote seguro Eu falei pra tirar as mãos dela Ethan Não Eu sei que não foi o cara Que me salvou Que não está me fazendo isso E já era Me deram as mãos Tirei daqui Oh pra que só E tiraram daqui Só isso não Oh meu Deus Estão ignorante Estou arrastando Oba Oba E aí Pablo O que você está arrumando Oi doutora Olá senhor Winters Estou com os exames Na sua filha O senhor poderia vir aqui Na quinta-feira Pra falar outros resultados Tudo bem Eu irei Era a doutora Ela quer falar com a gente Então Pensa positivo Tá Já falamos sobre isso Eu sei A gente praticamente Só fala disso Eu já falei Não é a Rose Que me preocupa Tá Mas o que te preocupa Afinal Olha Ela vai ficar bem Eu sei que vai O que mais importa A gente importa Ethan Você importa Eu importa Você não Mia Do que você está falando O que você está pegando Fala comigo Pula e droga Eu tenho que atender Eu curte 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 My little angel O que é isso Traduz isso aqui Pra mim Meu Little Não sei o que é Não Ixi O telefone está tocando Acordei Levanta aí Está fido uma égua Eita Prima Derrubaram nós Meu Deus Porra Merda Mas que merda Aconteceu aqui Meu Deus do céu Derrubaram o carro Cadê o Chris Cadê o Eu já posso andar? Posso Minha nossa senhora Eliminaram o alvo Recuperaram o corpo Pegaram a Rosemary Levar os dois Winters Local C Para investigações Mínimo dois agentes Tá Não adianta Tá ok Não dá uma hora né Caramba O carro está dando certo ainda Vem lá Ai Sai pra lá Rapaz Eu não vou lá Eu não vou não Eu estou com medo levanta só um pouquinho pra mim poder enxergar melhor o caminho só um pouquinho de nada ai meu Deus do céu que porra é essa viagem que isso mano eu estou perdido aqui não estou passando ah mano eu estou treinando por que todo filme tem que passar debaixo de uma cerca todo filme não estou de jogo já pegou o tétano já a pichama meu Deus velho não está mexendo sozinho o que é isso uma pedra em mim aqui porra é essa eita porra eita porra eu não vou não velho eu vou ficar aqui velho ai cara para que que endura os bichos pela cabeça para que abaixarem eita porra 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 nada velho aqui meu cabelo não esgotou oh, achou uma casa aqui ah mano, por que essa porta mexe sozinha que acha? ah não velho ah velho qual foi velho esses jogos aqui eu tenho que olhar tudo que tem ao redor porque eu fiquei pegando isso aqui aqui tranquilo, quero lavar a mão tá meio chuja a mão é... é pra você mesmo não lavar não velho tá meio... né água tá meio podre aqui né ah velho, pra que que jogo de terror tem que ser escuro velho ai caralho tá meio que tá meio que... o que que eu faço aqui não não vou pegar aqui não vambora é mano qual foi carai raposo desgraçada caralho cruzeiro pô bora cara eu deixo uma escada a comida aqui tá tão boa assim não banana podre uma ahhh... uma 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 O esturte ali Ratatouille O que está acontecendo? Eu não vou Pronto, bateu 18 FPS aqui na live No jogo O fato que estouraram algumas coisas aqui Eu não sei o que é Vou pegar um negócio aqui Resubição Vou pegar um negócio aqui Vou pegar um negócio aqui O plaquinha de vídeo minha está sofrendo Viu? Ah, está 18 FPS Ai, quem está aqui Quem está aqui Pronto Derrubaram a merda de um crente em minha frente Como é que eu vou voltar? Boa Eu estou aqui rastejando Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora O que fez isso? Abaixa o gráfico Está complicado Olha aí Viu? 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 Espera aí, chat Vou abaixar a qualidade da imagem aqui Tá rodando a 17 fps aí na live Quando eu tiver jogando normal eu coloco melhor Isso aqui faz o que? Isso aqui embaça a visão Tá 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 O que que eu mexer aqui que mudou a qualidade da imagem? Vou jogar tudo no baixo aqui É isso aqui Vale, eu vou ter que jogar essa qualidade bosta? Vou, mas é por questão de live, entendeu? Vou dar um alt tab aqui pra ver se... Captura de... Tela Não, de tela não Captura de janela R... E... 8 Ok Village Tá Ok Agora eu tô vendo mais jogar O problema é que eu tô vendo um stream tudo Minecraft aqui, né? Mas não dá nada, não Placa de vídeo no Gwen também, né? Lançamento 2021, a placa antiga, né? Eita Que estranho Fala tu, Giovanna Vai, não tá saindo a imagem do jogo, não? Tchau 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 E... 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 É que eu... Esqueci de colocar... Caralho, onde eu tô? Tá voltando... Eu também não sei onde que eu tô não, meu parceiro Boa pergunta A tela vai ficar normal aí agora No gráfico tá meio ruim porque a placa de vídeo não aguenta fazer muita coisa Aí pra poder fazer alguma coisa eu tô deixando o gráfico feião pra poder jogar, entendeu? Na live Nossa senhora, né? Exibição... Tá muito bosta Mas foi pra rua, pai Com a pé? Não, foi de Uber Chamou alguém pra ficar na casa de volta? Não, foi a pé pra ficar na casa de volta Ah, mas eu não queria melhorar um pouquinho a qualidade do... Vambora... 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 Você tem zap zap? Ai ai... Esses dois aí não vão falar nada Que merda é? Não tem barulho não aqui A porta Talvez... Talvez tenham saído? É... Eu também acho que não tem ninguém aqui não, mas... Não tá, né? Que isso, velho? Eu também acho que não tem nada pra pegar aqui Mano, por que que ele tá fazendo barulho aqui fora? O que que tá acontecendo aqui, velho? O que que tá acontecendo aqui, velho? Oh, meu personagem tá rodando isso não, velho Tem uma placa de vídeo melhor que esse aqui tá... Tá fofo Uh, isso aqui é da Rose, velho Da, da menininha Tá fofo Mano, eu tô perdido, velho Casa suja, sei lá, velho Tem um larejo aqui Como entrar nessa casa aqui, não? Tá fofo Bagulho doido da porra Ai, caralho Tá até feita ainda, né? Cadê o terror? Não tem terror nenhum dentro aqui, né? Muita porra Não entrar Então tá bom Não queria entrar lá O que é? É... Eu acho que é, não O que é isso? Oh, teve alguma coisa? Vocês ouviram alguma coisinha? Ah, mano, eu tô com medo de ficar andando estranho, velho Tô travando e tudo aí, né? Eu já vi nessa casa? O problema é que eu tô perdido Não é? Essa aqui foi a casa suja que a Germana falou Não é? Essa aqui foi a casa suja que a Germana falou Ai, caralho, velho Ai, caralho, viu, velho Não, o problema é que anda aí, anda rapidinho, viu? Olha que demora pra poder Andar Eu vou reto Eita porra A cabeça de cabra aqui, ó Eita porra Meu catinho tá funcionando aí O que aconteceu? É, eu também tô perguntando o que que aconteceu, né, meu parceiro? Essas cabra aqui que a cabeça passa Vambora, né? Sencada devido ao proprietário que está desaparecido e também né e quem não tá desaparecido desse lugar aqui não tem visto ninguém tá trancado tá galinha ali dentro eita porra e hoje eu vou ali dentro ó tá brincando eu vou brincar a documentação cansada é tá meio cansado você tá vendo mano o problema é que tá 20 fps aí e é 12 fps ave marido e eu peguei uma porta dessa aqui em casa só fechar sozinho é uma faca e e eu vou pegar o peixeiro agora e aí 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 e três e pés o jogo tá em câmera lenta amigo amigo que nem é você quem te mandou ninguém abre para coisa então e a estrada aí é o que tá rolando tem gente que dentro e aí isso não eu tô vindo quem tá de merda foi essa tem uma água quer dizer que tem uma É só o que eu tenho. Pega! Pega! Pega, não tô nem vendo o que você tá me dando. O que tem lá fora? As pés estão tão baixas, não tô nem vendo o que tá acontecendo. Já me deu a arma já? Você tá me ouvindo? Ei! Não! Não! Ah, não dá pra fazer live de jogo não, véi. Ela é muito pesada, a placa de vídeo tá sofrendo pra rodar ela. Ah, merda! Ah, vou pular, né? Tranquilo, tá tudo travado, não tô enxergando nada. Ih, pronto. Eita porra! Ah, tô com três vestes, rapazes, vou finalizar a live. Eu até queria, mas o Babi não ajuda. Pensei que ia rodar leve. Minha nossa! Minha nossa! Qual é desse lugar, caralho? Ah, vou pular essa fuga de cine, porque não tá dando pra me jogar, não. Ah, beleza. Toma, só na cara. Levanta, cachorra. Vem. Família lenta. Movimentação insta-player. Toma, na cara. Toma mais uma. Levanta. Ah, tá tudo travado, dá pra fazer a gente começar a me jogar? Eita, ele viu o da bala. Ele é meio insta-player, viu? Carrega. Acabo. Opa. Calma, doutor. Ah, não dá pra jogar, não, velho. Em live, não dá, não. Que merda é essa? Galvez, impresso a placa de vídeo, velho. Tá travando demais, velho. Não, não jogaram, que raiva. Vou ter que fechar a live pra jogar. Deixa eu ver aqui. Vou colocar tudo no mínimo, no mínimo, aqui, velho. Ah, precisa ter 3GB de vídeo. Ah, a minha tem 1,9. 2GB, né, no caso. Hoje eu gastei quantas balas? Só as balinhas, velho. Ah, velho, vou finalizar a live pra fazer, não. Ficou pra mim, na minha mão. Aí tá foda. Tá trancado. Como é que eu vim parar aqui, velho? Tá trancado. Ah, eu vou finalizar a live, não dá pra jogar, não. Oh, bora jogar Valorant depois, pô. Beleza? Pô, nós jogamos Valorant, que...